Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não! Faz assim ó, anota pra não esquecer, anota GABES! Galera, nesse vídeo a gente vai resolver essa questão da UERJ 2022. Já deixa o like, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e dá um peteleco no sininho e bora pra questão. Questão 4. As chamadas estrelas cadentes nada mais são que meteoros. Esses pedaços de rochas são atraídos pelo campo gravitacional da Terra e incandescem no atrito com a atmosfera. Admita que um meteoro, ao penetrar na atmosfera terrestre, tenha, em determinado instante, massa de 10 kg e velocidade de 252.000 km por hora. Nessas condições, a quantidade de movimento do meteoro em kgm por segundo é igual a... O que você precisa saber pra resolver esse exercício? Primeiro, a pergunta do exercício é a quantidade de movimento. Então você precisa saber o que é a quantidade de movimento, ou pelo menos como se calcula a quantidade de movimento. A quantidade de movimento, ela é calculada multiplicando a massa pela velocidade. Simples assim, tá bom? Ele me deu a massa do meteoro, que nesse caso é de 10 kg, e ele me deu a velocidade do meteoro, que nesse caso é de 252.000 km por hora. Tem que tomar um cuidado aqui. A pergunta é a quantidade de movimento em kgm por segundo, que é sistema internacional. A massa que ele deu está em kg, mas a velocidade está em km por hora. Então eu vou ter que converter a velocidade que está em km por hora para metro por segundo primeiro, e depois multiplicar pela massa. Ou você faz a conversão depois. Quer ver que legal? A massa é de 10, e aí eu vou colocar aqui de azul, kg, vezes. A velocidade é de 252.000 km por hora. Beleza? A única coisa que eu tenho que trocar aqui é, eu preciso fazer com que km torne-se metros, e eu preciso fazer com que horas torne-se segundos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o prefixo quilo e trocar por 10 ao cubo, mil. E eu vou pegar hora e trocar por 60 minutos. Só que eu não quero minuto também. Então eu vou pegar minuto e trocar por 60 segundos. Então na verdade eu vou trocar hora por 60 vezes 60 segundos. Gabs, eu não podia só dividir por 3,6? Pode, vai dar certo igual, tá bom? Só quero mostrar uma coisa a mais aqui. Repara que a unidade de medida que sobrou foi kg, metro, por segundo. Tá legal? E aí eu passo a ter, vamos lá. Eu passo a ter, vou colocar aqui em cima, tá? 10 vezes 252 mil, vezes 10 ao cubo, sobre 60 vezes 60. E aí tudo isso está na unidade kg, metro, por segundo. Maravilha! Agora, para fazer essa conta de forma mais simples, se você olhar as alternativas, elas são todas bonitinhas, tá vendo? Então provavelmente esse número aqui, que é o mais feio, ele é múltiplo de 6 e depois ele é múltiplo de 6 de novo. Então olha como é que eu vou fazer essa conta bem rápido. Eu vou cortar esse zero com esse, por exemplo, esse zero com esse daqui, por exemplo. Tá legal? Daí, 252 dividido por 6 dividido por 6 vai dar o seguinte, 25 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 6 dá 24, então sobra 1. Aí esse 1 com esse 2 dá 12, dividido por 6 dá 2. Beleza? Só que era dividido por 6 e dividido por 6 de novo. Então eu vou pegar esse 42 e dividir por 6. Esse está na tabuada. Dá 7, certo? Então isso aqui deu 7 com quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. 7 com 5 zeros. 700 mil quilogramas metro por segundo é a resposta. Você pode fazer a conta do jeito que você achar mais elegante, tá bom? Eu fiz dessa maneira para mostrar um jeito meio fora da curva para você pensar. Tá bom? Eu encerro esse vídeo então, marcando como verdadeira alternativa C. Tchau. Ah, não esquece. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para me ajudar o canal, se inscreve no canal, dá um peteleco no sininho para ser notificado das próximas lives. Sempre pra utilizar os revelos. Um beijo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau.